Pode chegar que o Boninho revelou mais informações do BBB21. Então, sem demora, bora conhecer mais spoilers. A primeira novidade já foi liberada lá nos primeiros spoilers, que é o tal do feed turbinado com o Matt. A equipe do Boninho deu mais informações em uma publicação no G-Show. O tal Matt vai acontecer através de um aplicativo chamado Flecha, onde os participantes poderão declarar o interesse em outros participantes. Caso haja interesse mútuo, o possível casal será informado. A Globo não comunicou se a estratégia do aplicativo faz parte de alguma ação de publicidade. E mesmo se fosse, o aplicativo não está disponível nas lojas da Google e Apple. Eu já sigo com as novidades. Mas antes, eu quero te convidar a apoiar o canal na produção de novos vídeos, sendo membro a partir de R$ 2,99. É só bater o dedão aí no Seja Membro. Agora sim, bora continuar com as novidades do BBB. A segunda novidade é um podcast. Pois é, a Globo tem percebido o crescimento do interesse nesse tipo de produção. Diferente do que já existia na edição passada, o podcast vai ser gravado dentro da própria casa e será comandado pelo líder da semana, que poderá convidar outros participantes para a conversa. É claro que o áudio só será disponibilizado para o público. Os participantes confinados não terão acesso ao podcast do líder. A nota liberada no G-Show tem mais informações. Mas não é nada de novo diferente do que eu já falei no vídeo anterior. Se ainda não viu, é só bater o dedão aí no card. E aí, curtiu os spoilers ou também achou meia boca igual os primeiros? Inscreva-se aí no canal para não perder os próximos, hein? Valeu pela companhia, seja membro e até a próxima!